Com o chefe, oferecimento, Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues. Fácil estacionamento, mais comodidade para você e sua família. Produtos de primeira qualidade e procedência garantida. Carnes Nobres é com a Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues. Com o chefe com receita nova, Adriano Vondinelli traz hoje uma receita pra lá de especial. O que você traz hoje, Adriano? É, Linha, hoje mais uma vez os peixes e frutos do mar do Almir. Hoje eu trago uma truta orgânica, um filé de truta orgânico com legumes no papiote. Nossa, gente, a receita é chique. Conta pra gente, o que é uma truta orgânica? Truta é um peixe, né? Ele é criado na região ali de Campos de Jordão, de forma orgânica, né? Não tem nenhum tipo de antibiótico, não tem nenhum tipo de produto industrializado na sua alimentação. Então ele é bem sustentável e um produto muito mais saudável. Com certeza. E eu tô vendo aqui que a mesa tá toda colorida, com legumes coloridos. Então vamos lá. Vamos então começar pelos ingredientes. Vamos lá. Duas cenouras pequenas cortadas pré-cozidas, duas mandioquinhas pequenas cortadas pré-cozidas, uma abobrinha itália picada, um talo de alho poró picado, dez tomatinhos cerejas cortados ao meio, salsa e cebolinha picada, limão, azeite de oliva a gosto e a filé de truta Almir Rodrigues. Então vamos lá. Por onde que a gente começa? Belinha, vamos lá. Hoje é uma... Vou mostrar pra vocês aqui essa técnica, ó. Chama papilote. Hum! É uma técnica que nada mais é do que embrulhar. Ela é cozida e embrulhada. Então a gente vai pegar todos esses legumes com o peixe. Vamos fazer um mix deles aqui. A truta por cima temperar, fechar e levar ao forno. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar um pouquinho da mandioquinha, ó. Colocar aqui no fundo. Ó, um pouquinho da cenoura. Vamos fazer uma caminha aqui, ó. Abobrinha. Os tomatinhos. Você vê que é bem fácil, ó. Bem rústico, tá? Só... Não precisa ter uma ordem certa. Você vai montando como você quiser. A gente vai temperar, ó. Sal. Um pouquinho de azeite. A salsa e a cebolinha picada. E agora, ó. A gente vem com o filé de truta, ó. Nossa, gente. Olha isso. É muito legal. Embalada a vaca. Gente, ele é muito caprichoso, né? Muito legal. Tudo no Almir. Olha, eu vou te falar, gente. Além de uma excelente procedência, um capricho. Então vamos deitar ela por cima aqui dos legumes. Vamos temperar o peixe agora, ó. Um pouquinho de sal com as gotinhas de limão. Ó, pegando legumes também. Um pouquinho do cheiro verde também. E o alho poró. Ó. Nossa, Adriano. O que a gente vai fazer? Já tá pronto. Vamos fechar. Ó. Juntei aqui em cima. E, ó. Vou dobrando aqui, ó. Vou dobrando. Ó. Vou fechando aqui. Entendi. Você não fecha ela. Não, não. Você deixa um... O importante... Ah. O importante, ó, é deixar esse espacinho, esse... Esse vaporzinho dentro. Porque ele vai cozinhar com os líquidos do alimento. Vai formar um vapor e vai cozinhar um... Então não é pra dobrar, fazer pacotinho, não, gente. Ó, deixa esse espacinho aqui, tá vendo? Ah, legal. Ele só tá vedado aqui. Ó, o segredo tá aí, então. E agora? Só levar o forno. Mas o meu forno pré-aquecido a 200 graus, ele vai ficar de 20 a 25 minutos no forno. Nossa, gente. Eu tô curiosa pra ver. Tá aqui, Lelinha. Aqui a gente tirou do forno, deixou descansar um pouquinho, tá? Então já permite a gente, ó, abrir aqui com a mão, ó. Olha que legal, ó. Nossa. Olha o perfume. Meu Deus, não acredito nisso que eu tô vendo. Ó, os legumes. Vamos... Gente, vou fazer hoje lá em casa. Vamos regar com um pouquinho de azeite, ó. E mais umas gotinhas de limão. Agora é aquela hora? Aquela hora boa que você adora, né, Lelinha? Corta um pedacinho, ó. Ela já vai desmanchar, ó. Gente, vai desmanchando. Que delícia! Ai, gente, ó. Vou comer mais um pouquinho. Ficou um prato bonito, né? Bem apresentado, colorido e muito fácil de fazer, né? Que delícia, gente. Mais uma grande receita de Adriano Rondinelli. Você tá de parabéns. Obrigado, Lelinha. A sua cozinha realmente é uma cozinha de uma gastronomia, de paladares, de aromas, de cheiros. E o melhor de tudo isso é uma culinária prática. O que eu acho muito bacana de levar pra vocês é isso. São pratos elaborados, são pratos de um paladar incrível e com praticidade, né, Adriano? Isso é muito bacana porque, afinal de contas, a verdade é que o dia a dia de todo mundo é um dia a dia cheio de correria. E aqui a gente aprende com o Adriano Rondinelli que é possível comer bem e de uma maneira prática. Exatamente. Comida prática e rápida, todo mundo pode fazer. Só passar lá no Almir lá e pegar a truta. É isso mesmo. O Almir que tem excelentes produtos. Os nossos agradecimentos aí à Casa de Carnes Nobres Almir Rodrigues, que nos oferece um produto único, de primeira qualidade e que é possível a gente ter tudo isso, né? Exatamente. Esse paladar, essa gastronomia boa, porque os alimentos são importantes, sim, no resultado final da comida. Com certeza. O resultado final depende da qualidade do produto. Isso a gente já falou várias vezes aqui, né? É isso mesmo. Querido, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Lelinha. Nós temos todos os vídeos postados nas nossas redes sociais, na nossa fanpage. Você tem lá todas as matérias postadas também. Às vezes quer um detalhezinho, perdeu aí alguma dica. Pois bem, lá você encontra. E os nossos bastidores é no nosso Instagram. Lelinha, Lelinha gentil. Agora nós vamos para um break de comercial rapidinho e a gente volta no nosso último bloco. A autoescolha. A nova temporada com muita coisa bacana. Para você é já já.